Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, gostaria de ler um texto da Palavra de Deus registrada no livro de Reis, capítulo 17, primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 8, que fala sobre a história de um encontro entre Elias e uma pobre viúva. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Levanta-te e vai a serépta, que é de Sidon, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Queridos, eu quero trazer a você uma palavra profética, uma palavra de fé e uma palavra de instrução baseada no texto que lemos. A história deste texto nos revela o momento da vida de um homem de Deus, da vida de um profeta de Deus, da vida de um ungido do Senhor. A Bíblia fala da história de Elias. Elias foi um homem que revolucionou a sua época, que fez história porque foi fiel ao chamado de Deus. Ouviu a voz de Deus e obedeceu e cumpriu o seu ministério com excelência. Mas a Bíblia fala que este profeta foi muito perseguido. A Bíblia relata o momento em que Elias se apresenta diante de Acabe, rei de Israel, e traz uma denúncia grave da parte do Senhor, dizendo que pela rebelião que estava instaurada na nação de Israel, Reino do Norte, capital, Samaria, Elias diz que por causa da idolatria que envolvia aquele povo, por causa da adoração a falsos deuses, dentre eles destacam o Baal, a Zera. Deus indignou-se de uma tal maneira que ordenou ao profeta que trouxesse uma palavra de juízo. Elias se apresenta com esta palavra, dizendo que pela sua palavra não haveria de chover três anos e meio. E a Bíblia diz que assim sucedeu. Mas acontece, queridos, que a falta de chuva, ela gera seca. Os ribeiros secam, os lençóis freiáticos secam, e sem água não há a subsistência para os animais se manterem e também para os seres humanos. E com isto acontece a chamada miséria. Veja bem que pela profecia de Elias, o céu serrou-se e houve então uma fome generalizada na terra de Israel. Acabe indignado, persegue Elias. Deus, num primeiro momento, manda que Elias vá até o ribeiro de Querite, que está distante do Jordão, e permaneça ali. Mas a história também relata que aquele ribeiro secou, e agora Elias, perseguido por Acabe, rei de Israel, ele está ali, creio eu. A Bíblia não entra nesse pormenor, mas eu faço aqui uma analogia que Elias está pedindo direção de Deus. orientação do Senhor, pois como servos de Deus, que somos todos nós no momento de crise, no momento de luta, e em qualquer momento da nossa vida, procuramos a orientação de Deus. E Deus responde para Elias, porque diz, e veio a ele a palavra do Senhor. Ou seja, Deus em resposta à oração de Elias, pedindo sua direção, a palavra do Senhor diz, te levanta, é hora de sair deste vale, é hora de sair deste deserto, e ir à cidade de Sarepta, que é de Sidon. E habita ali, porque ali eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. Veja bem, queridos, que Deus, Ele coloca as pessoas certas na hora certa. Elias, quando estava naquela crise, já sem água, sem pão, Deus disse, vai a Sidon, vai à cidade de Sarepta, que pertence à região de Sidon, habita ali, que eu já tenho provido tudo para você. Elias, obediente, chega à cidade de Sidon, ou melhor, à cidade de Sarepta, que é de Sidon. E quando Elias chega ali, ele se depara, queridos, com uma pobre viúva que estava recolhendo lenha para cozinhar a sua última refeição. O profeta, então, chega àquela viúva e diz, dá-me, peça, um pouco de água. Quando aquela viúva vai pegar um pouco de água que ainda lhe restava, o profeta chama-a de volta e diz, olha, e traz também um bocado de pão, porque a fome era grande. Aquela mulher, no momento, retrucou dizendo, tão certo como vive o Senhor, que não tenho, ela disse, não tenho pão, senão apenas um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija, e vez aqui, que apanhei esta lenha para cozinhar este pão para que eu e o meu filho comamos e morramos. Deixa eu dizer uma coisa verdadeira que aquela mulher falou. A morte era certa, porque não havia mais subsistência na terra de Israel. Não havia pão para vender, não havia azeite para vender, não havia animais, mas porque os animais estavam morrendo. Mas quando o profeta de Deus, no versículo de número 12, ainda do capítulo 17, disse, vive o Senhor teu Deus, em cuja presença estou, que não lhe faltará, não lhe faltará, pão e azeite na tua casa. Mas faz diferente de como tu pretendia fazer. Primeiro tu vai, faz um bolo pequeno e trazem para mim. Veja bem, queridos, que quando Deus coloca o homem de Deus, o profeta de Deus, em direção a alguém, Deus quer fazer um milagre acontecer. Elias se deparou com uma pobre viúva. Ela estava prestes a preparar a sua última refeição para ela e o seu filho. Tudo o que restava era um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Quando Elias diz para ela preparar para ele um bolinho e trazer, ela diz, Deus, vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui que apanhei dois cavacos e vou prepará-lo para mim e para os meus filhos para que comamos e morramos. queridos, Deus estava prestes a mudar essa situação. Mas para Deus mudar esta situação de derrota, de miséria, de calamidade, de luta, Deus precisava trabalhar na fé daquela mulher. Aquela mulher estava com uma visão egoísta. A primeira inverdade que ela falou é que não tinha pão, não tinha farinha e não tinha azeite. E ela entra em contradição dizendo, o que eu tenho neste momento só dá para mim e para o meu filho. E vê aqui que vou prepará-lo para que comamos e morramos. O ego daquela mulher estava falando mais alto do que a fé. Deus queria fazer o milagre da multiplicação porque para Deus multiplicar, Deus precisa apenas de um pouco. Foi assim que aconteceu com aqueles cinco pães e dois peixinhos que Deus multiplicou e cinco mil homens, mas as mulheres e crianças comeram e ainda sobrepujou doze cestos cheios. Deus queria fazer o milagre naquela mulher, mas precisava que ela usasse a fé. E ela entendeu que quando o homem de Deus está falando, a Bíblia diz no versículo 14, Elias disse, porque assim diz o Senhor teu Deus de Jael, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. A primeira coisa que aquela mulher aprendeu foi crer na palavra do profeta. Eu tenho uma palavra de Deus nesta noite para a tua vida. Não vai te faltar pão e nem vai te faltar vertes, nem vai te faltar o necessário para a tua subsistência, mas começa a aprender a confiar na palavra de Deus e nos seus profetas. A Bíblia diz crê nos meus profetas e prosperareis. Nesta noite eu tenho uma palavra profética, uma palavra de vitória. este é o ano do jubileu, é o ano que o Senhor vai declarar a benção sem medida para a tua vida. Mas reparte este pouquinho que tu tem, reparte porque através da tua fé Deus vai aumentar os teus celeiros e sobrepujar em abundância as tuas primícias. Nesta noite eu oro abençoando a tua vida. nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus que o milagre aconteça na vida deste homem e desta mulher que usa neste momento a sua fé e acredita na palavra profética. Eu oro abençoando em nome de Jesus e declarando sobre ela a tua bênção e a tua vitória para sempre. preen. Amém.